Música Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho proibiu uma construtora de Aracaju, Sergipe, de promover demissão coletiva sem negociar previamente com o sindicato da categoria. Foi aplicada ao caso tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que julgou imprecedível a participação sindical para dispensa em massa. Quem tem os detalhes dessa decisão, o repórter Rafael Oliveira. Em junho de 2017, a construtora dispensou mais de 100 trabalhadores. A demissão em massa, de acordo com o processo, ocorreu sem negociação prévia da empresa com o sindicato dos trabalhadores, o que levou o Ministério Público do Trabalho a ajuizar a ação civil pública para impedir as dispensas e prevenir futuras condutas semelhantes. Em defesa, a empregadora alegou que as demissões são legalmente permitidas e poderiam ser questionadas individualmente na justiça pelos trabalhadores envolvidos. Os argumentos não convenceram o juízo de primeiro grau que aceitou os pedidos do MPT. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da vigésima região em Sergipe afastou as obrigações que foram impostas à construtora com base nas alterações promovidas na CLT pela reforma trabalhista. Na decisão, o TRT explicou que, desde a entrada em vigor da nova legislação, as dispensas imotivadas individuais e coletivas são lícitas, mesmo sem prévia autorização ou previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Diante da decisão, o MPT levou a discussão ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, destacou que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a participação do sindicato é imprescindível em casos de demissão em massa de empregados. Para o relator, apesar de a dispensa coletiva não estar condicionada à autorização prévia, a existência de um diálogo antecipado, leal e efetivo entre o empregador e a categoria é requisito determinante para a validade da medida. Por unanimidade, a terceira turma vedou a dispensa e impôs multa diária de R$ 10 mil por trabalhador a cada constatação de descumprimento. Ainda cabe recurso.